Hoje a gente fala de Alac, até porque teve a abertura da temporada, abertura oficial. Os jogadores foram apresentados para a comunidade, daqui a pouco a gente tem entrevistas aí exclusivas para te mostrar como é que vai ser esse início de temporada, a gente vai falar de voleibol, porque tem uma mudança aí no comando da direção da VATS, uma mudança pequena, grande, não sei. O que vai dizer daqui a pouquinho, a gente vai falar também sobre Lajadense, porque tem um jogo importantíssimo para encaminhar, quem sabe, uma classificação, o jogo em casa contra o Esportivo de Bento. Isso tudo e muito mais a partir de agora, em 30 segundos, você já sabe, está no ar, está em jogo. No ar, mais uma edição do Está em Jogo pela TV Univates. Ao vivo, a gente que leva toda segunda-feira para ti o Esporte no Vale do Taquari. Aliás, o único programa que tem esse modelo, a gente sempre fala isso, já faz aí 5, 6 anos que o Está em Jogo está no ar. E toda segunda-feira, a gente está aqui apresentando tudo o que acontece de esporte na nossa região. Hoje, especificamente, o nosso convidado, na câmera aberta, você já vai ver além, a Elie Fernandinho Schmidt na direção de mais, além do nosso querido Tiagão, está aqui o Senão, né? O Senão, ele vai falar sobre a VATS, eu já vou contar um pouco mais dessa história. Mas também, para te avisar que daqui a pouquinho, em primeira mão, a gente vai te mostrar aí as primeiras palavras. O presidente da LAF, o Alexandre Favaretto, Alexandre Reisler, misturei com o Alex Favaretto. Com o Henrique Favaretto, né? Diretor da LAF. E assim, daqui a pouquinho a gente vai ter a fala do Xande, daqui a pouquinho a gente tem a fala também do Basílio, goleiro experiente, que já defendeu a Asoeva e agora vai estar jogando a favor da LAF. São 10 jogadores experientes e 10 jovens promessas foram apresentados, faz pouquinho tempo, ali no 5 Watt. E a gente vai te mostrar esses detalhes. Vai falar também sobre Lajadense, que perdeu de 2 a 0 fora de casa e agora no espelhamento do campeonato, né? A divisão de acesso nessa fase de grupo, ela vira e agora os últimos jogos recomeçam. E aí, como o jogo foi fora de casa contra o Esportivo de Bento, agora vai ter, então, Lajadense e Esportivo no domingo, 4 horas da tarde, Novo e Azul. A gente vai repercutir tudo isso, mas vamos começar dando boa noite para a galera aqui. Tiagão, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Boa noite, pô. Prazer fazer parte de novo do Tá em Jogo, né? E falar de vôleibol, que é uma modalidade que tu também domina como muitos aqui, né? Impressionante. É, não, e é engraçado que o vôleibol, na verdade, eu joguei vôleibol durante um período, até joguei contra o Martin Luther, né? Há um bom tempo atrás. E com certeza deve ter perdido, né? E a gente perdeu, sim. E pela cara do Seno, ele nunca deve ter visto isso acontecer. Mas o importante é que tu deve ter tentado, né? Deve ter sido uma boa tentativa. Foi interessante. Assim como o atletismo e como o 2-2, que repercutiu aqui nos bastidores da TV também, né? Impressante. O 2-2 que ele tá falando, senão, é que no último programa, um abraço pro Wagner Luceno, dançarino, coreógrafo, ele teve aqui. E aí o Tiago falou pra ele que tem a história do 2-2, uma dança e tal, enfim, ele tava querendo mostrar que ele sabia de dança. Diz que repercutiu. Eu não ouvi ninguém falar sobre isso, mas ele disse que tem muita gente falando sobre a dança dele. A gente segue por aqui ao vivo, senão. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Que bom te ter mais uma vez conosco aqui. E agora, presidente, senão, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Marquinhos. Boa noite. Obrigado aos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo, né? E só pra lembrar que lá em Estrela também ninguém falou nada sobre a dancinha. É, com certeza. Só pra ficar registrado. É, mas isso é bom. Obrigado, senão. Porque daí talvez ele acredite que realmente ninguém nunca ouviu falar do 2-2, do Tiago, mas enfim, ele vai continuar treinando. Talvez até a gente pede uma ajuda pro Wagner Luceno te dar umas aulas. Senão, agora presidente, velho? Presidente da Avats. Depois de 17 anos nos bastidores, vamos dizer assim, coordenando o projeto. Então, agora em função de algumas alterações no estatuto, então a gente achou melhor que eu encabeçasse a presidência. Então vamos tocar aí esses próximos dois anos e vamos ver se conseguimos levantar um pouquinho mais o nome da Avats aí no cenário. Vamos fazer o seguinte, Nando. Se a gente tiver no ponto a entrevista do Xande, a gente tem aí uns 20 segundos mais ou menos do que o Xande comentou com a nossa equipe. Agora, faz um pouquinho tempo, faz aí uma hora mais ou menos que acabou a abertura oficial dessa temporada da LAF. Essa abertura que, na verdade, contou com patrocinadores, com a galera que empurra, a galera da cabine, que empurra o time da LAF com os novos jogadores. Remanescentes tem lá o Gibinha, o Marcelo Giba e também o Matheus Eli. O resto da galera tem também o Jonathan Kaká e o Bruxel, mas que daí é mais da gurizada. Então ficaram 10 jogadores experientes, como eu disse no início, 10 jovens. E o Xande falou com a nossa equipe, amanhã tem matéria completa, justamente com o Thiagão contando essa história. Mas se a gente tiver no ponto aí, o Xande comentou conosco sobre início de temporada. Trazendo uma parte da equipe, do plantel, com experiência, para que mantenha o alto nível que a LAF sempre teve dentro de quadra. E nós temos certeza que esses guris, quando tiverem oportunidade, eles vão agarrar da melhor forma possível. E é o que a gente está vendo desde o início dos treinamentos. Xande aí está comentando sobre esse elenco que vai defender as cores da LAF, que aliás já estão treinando no complexo esportivo. E que boa parte desses jogos vão ser no complexo esportivo da Univates. Para jogar a série ouro do Campeonato Gaúcho, começa para a LAF no dia 6 de maio. Senão, quando a gente fala de LAF, a gente fala de Avates, a gente fala de Bira, a gente fala de Lajadens, a gente fala de tantas modalidades fortes que a gente tem no Vale Itacoari, de esporte coletivo ou individuais. Todas passam pela mesma situação. E aí a gente pegou esse trecho do Xande, porque ele fala que, e dá a entender, que essa esperança de jovens, de renovação, de remodelar o grupo com um custo baixo, né? Que nas entrelinhas é o que ele está dizendo, porque são 10 jovens e 10 experientes, é uma forma de tentar manter o projeto. Por que essa dificuldade, Senão? Tu é um dos caras que encabeça um projeto que é multicampeão nas categorias de base. Quando teve adulto, o Univates Savates foi hexacampeão feminino de vôleibol. Como manter a continuidade de projetos? Vocês que agora têm outros patrocinadores, essa parceria com o público privado, como manter um grupo de esporte forte e que tenha continuidade no Vale Itacoari? Bom, eu penso que o segredo de toda e qualquer modalidade esportiva é a base. Se você formar atleta na sua casa, você vai ter um custo muito mais baixo e jogadores muito mais... que abraçam muito mais o projeto, né? Então, isso te traz alguns benefícios. Agora, quanto à manutenção de uma equipe profissional a nível de ALAF, a nível de Lajadense, as coisas estão difíceis, né? A gente está passando uma situação no país aí bastante complicada, né? E se é complicado para futebol, tu imagina para as outras modalidades, né? Que a gente não tem essa cultura aqui no Brasil de apoiar as demais modalidades, né? Nós temos aí alguns exemplos no vôlei, alguns exemplos no basquete, uma outra modalidade olímpica, assim como judô, natação. O resto é bastante precário, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de cultura nacional para investir nessas modalidades esportivas. Eu tenho certeza que teria um retorno muito igual ou até melhor que o futebol. Pois é, porque quando a gente fala, e o Tiago também tem nos acompanhado aqui nas segundas-feiras, fala-se de continuidade de projetos de alto rendimento, que é o caso da LAF, que é o caso, como já foi, da VATS. E que dá para se dizer que na base, vocês ainda mantêm uma estrutura grande e forte, tem hegemonia no estado do vôleibol feminino. A dificuldade hoje, pela estrutura financeira que a gente vive no país inteiro, não é só no mundo esporte, é em tudo, a gente sabe disso. Correr atrás de empresas não é fácil, né? Tu teve essa função e ainda tem, a gente sabe. Na verdade, tu agrega outras funções agora como presidente, mas tu não deixa de tocar o piano, como a gente fala da VATS. Cara, o que dá para se fazer? Para se conseguir novos apoiadores? Não tem uma fórmula mágica, eu sei. Mas como conseguir manter uma estrutura, como ter a VATS de base, conseguir fazer um festival, que a gente vai falar daqui a pouco, um festival internacional que recebe tantos grupos, tantos outros times internacionais da Cidade de Estrela, como fazer esporte nesse momento no país? Eu penso que, pelo menos nós, na VATS, o que a gente consegue vender com bastante facilidade é mostrar para o empresário os resultados que a gente tem. Não resultados únicamente e exclusivamente nas competições que a gente disputa, mas resultados, assim, em crianças praticando esporte, em crianças fazendo uma atividade fora da aula. Elas não estão correndo rua, elas não estão aí no mundo, elas estão dentro de um ginásio, praticando um esporte saudável, da quantidade de jogos que nós fazemos no ano, o Colégio Martin Luther, que oferece bolsa de estudo. Então, eu acho que esse é o maior fator que nós conseguimos agregar colaboradores na VATS, é esse aí. Mas é claro que, se você for falar numa equipe profissional, você vai ter que falar em valores muito maiores, muito maiores, e aí você vai ter que ter outros resultados, que é venda, visibilidade, marketing do produto. São outros valores e outras realidades. Para nós, tem funcionado muito bem assim. Agora, se nós quiser dar um passo maior, sem dúvida, nós vamos ter que esquematizar alguma coisa nesse sentido. Como é que hoje a VATS faz, senão, até para entender um pouquinho, como ela chega daqui a pouco nos espaços mais carentes da sociedade? Porque existem vários projetos dentro da VATS. Sim. Nós temos em Estrela e mais três municípios da região trabalhos sociais em convênio com as prefeituras, onde a gente faz núcleos nos bairros, indiferente do bairro, bairro mais simples, bairro mais populoso, não interessa, a gente faz núcleos. E nesses núcleos, sempre se acha uma outra menina, que tem um destaque, um talento para o vôleibol, e a gente puxa elas para a equipe principal, para treinar com a equipe principal. Então, assim, é muita coisa feita nos núcleos, muita coisa social e do social que se tira material humano para fazer as equipes de competição. Isso é uma questão, e você não toca agora nos projetos sociais, a LAF tem buscado fazer isso agora, né, Thiago? Com certeza. Tem até um projeto com o Lar das Meninas, né, que o Matheus Eli, a gente comentava na semana passada, até saiu matéria no telejornal aqui da TV, de que os atletas da LAF, a ideia é que eles, até a gente pensou em fazer uma reportagem, com que eles vão até lá o Lar das Meninas, mas a ideia desse projeto é levar daqui a pouco uniforme, levar chuteira, né, incentivar o esporte. Na apresentação agora da LAF ali no 5W, inclusive, que amanhã vão ter imagens sensacionais do Elivelto Marques, né, que saiu daqui e voltou para Taquari, impressionante a agilidade daquele rapaz, é um sonografista sensacional. O Elivelto, ele conseguiu pegar as imagens do uniforme, inclusive da LAF, que é uma das novidades, agora vai ter o uniforme da LAF rosa para essas meninas do Lar das Meninas. Então, na verdade, eles já estão tentando caracterizar e levar um uniforme que seja de uma tonalidade, algo que agrade as meninas, e que vai fazer também com que elas sintam vontade de torcer pela LAF, né? É a questão de conseguir mandar o grupo de jogadores da LAF, ou a camisa da LAF, a representatividade para dentro do Lar das Meninas. Isso está sendo uma ação super bacana. O que você ia falar, você não? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar. Acompanhe um jogo de basquete da NBA. Sempre nos intervalos, eles mostram ações sociais que as equipes fazem em bairros humildes. E vão os principais jogadores. Lebron, todos eles se envolvem nisso. Porque isso vende um... Isso é um produto. Isso é um incentivo, né? Isso é um incentivo. Então, o nosso empresário consegue enxergar isso. Então, este lado social, ele é cativante por causa disso. Você oportunizar uma menina que está lá numa escola mais simples. A gente sabe que hoje as escolas públicas estão numa situação precária. Você oportunizar isso para uma menina dela começar a entrar num projeto, de ela ter disciplina, cobrança. Aí ela vai vivenciar competições, viagens, intercâmbios. Cara, isso muda completamente o horizonte da menina, né? A gente vai para o intervalo. Quando eu voltar, o Tiago vai ter pergunta para o Senão. A gente vai bater um papo ainda sobre essa questão da LAF. Vai te falar sobre o Lajadense. Daqui a pouco eu vou dar um recado que o Serginho mandou. Mas tudo isso depois do intervalo. Não sei daí, daqui a pouco tem mais. Está em jogo. Está aí na programação de Ivan Bergman. A gente segue por aqui com o segundo bloco do Está em Jogo. Aliás, para te falar que a gente está ao vivo, olha só. Pelo canal 15 da NET de Lajado e Sinal Digital. Uma beleza, uma loucura essa NET aqui em Lajado. Tem também canal 15 na Brás Rede, na nossa conhecida e queridíssima Arroio do Meio. Também denominada por muitos moradores como Arroio de Meio. Se não, Arroio do Meio pelo canal 15 da Brás Rede. E a gente também está ao vivo, segundo o Ivan Bergman, pela internet em HD. Em High Definition, através do univates.br.tv. Para qualquer parte do mundo e o que eu não canso de dizer, né? Em breve, a TV Univates e Sinal Aberto, o canal da cidadania. E a TV Univates, que diferente dos outros canais aí que estão acabando sofrendo, alguma dificuldade, nós também não é muito diferente. Mas a gente pensando sempre no telespectador e na comunidade, que é obviamente uma das missões da instituição, do Centro Universitário Univates, a gente amplia a nossa informação, a gente amplia a nossa imagem para levar até a tua casa para todo o Vale do Taquarim, inclusive parte do Rio Pardo. Vale do Rio Pardo vai ter TV Univates, Sinal Aberto, que loucura. Vale do Rio Pardo. Que beleza, canal da cidadania em breve em HD, na parceria com a prefeitura. Então, falta pouco tempo, tomara que os caras lá de cima, né? Lá de cima, lá de Brasília e tal, já logo deram suas assinaturas, aquelas mágicas, e a gente consiga levar a informação esportiva para ti de casa, com toda a nossa grade programação. Então, daqui a pouco eu falo em nossos canais. Vou até pedir ajuda para o meu querido amigo Thiago, mas daqui a pouco. Aliás, o Thiago, quando a gente terminou o outro bloco, ele queria fazer uma pergunta para o Cê, mas... Exatamente, porque a gente chegou num ponto importante, acho que da conversa antes, que a gente falava apenas de meninas, né? A gente falou do lar das meninas e estava falando sobre a VATS, né? E eu acho que essa é uma questão muito bacana, porque cada vez mais o Vale tem dado espaço para as meninas. Desculpa, a Laf acabou de fazer esse projeto voltado para o lar das meninas, e a VATS em si trabalha apenas com times femininos, né? E a gente tem vários exemplos lá na VATS de meninas que chegaram em seleção brasileira, né, Senão? Sim, tem várias meninas, tem várias meninas jogando Superliga. Inclusive a filha do Senão. A Amanda? Inclusive a minha filha, exato. Categoria de base. Então, isso é gratificante, né? Nós temos o Lucão, que também foi atleta nosso, e um ano depois que o Lucão saiu do projeto, né, que ele terminou o colégio, então nós resolvemos encerrar o masculino e dali em diante só feminino, porque sempre foi o feminino que nos deu mais resultados, né? Foi mais positivo, tinha mais meninas praticando, então ficamos só no feminino, e hoje a gente construiu uma estrutura, uma base aí bem legal. E isso é um exemplo de que essas meninas podem chegar na seleção brasileira também, né? Com certeza. Qualquer pessoa, na verdade. Claro que sim. Não, qualquer pessoa não. Com calma. Tu acabou de dizer que jogou e a gente sabe que tu tá bem longe da seleção brasileira. Não, mas aí eu foquei em outra coisa, e tal. Mas eu acho que o foco, ele não pode ser... Eu vou ser jogadora de seleção. Eu acho que não é esse o foco. O ser jogadora de seleção ou não, isso é um detalhe. Você pode ser um atleta profissional, hoje o vôleibol paga bem, e a menina não precisa ser de seleção. Hoje nós temos meninas que estudam nos Estados Unidos, fazem faculdade, universidade lá, pelo vôleibol. Então existem vários caminhos que você pode seguir. E a gente não deve pensar única e exclusivamente em seleção brasileira, né? Isso é a consequência de um trabalho bem feito. De um milhão, uma, duas, três, talvez cheguem lá. Então tem que pensar no grosso. Então eu acho que isso que é o importante. Se ela tiver essa condição, a Avates vai propiciar que ela cresça no vôleibol. Mas hoje esse não é o objetivo inicial. Vamos fazer o seguinte, já que o Tiagão aqui está cheio das perguntas hoje, né, Stefano? O Tiagão está, olha, na ponta da língua ali. Estava estudando sobre a Avates em casa, obviamente. Estava pintando o seu apartamento com o Alexandre, a Fernanda. Exatamente. Não solta o celular, que eu acho que ele está querendo ver mensagens que o público está mandando para ele, né? Notou, né, se não, que ele não solta o WhatsApp. É, não, então. Mas tem informações aqui, né? Ah, tá. Na verdade, Tiago, o que eu queria era o seguinte, cara. Já vi que a gente estava fazendo uma miscelânea aqui de assuntos. A gente já está falando de projeto social, já falou da categoria de base e como sustentar esse tipo de projeto, como da Avates. Está falando de a LAF, que teve, como eu comentei antes, há pouco a abertura oficial da temporada. Aliás, teve até homenagem para a TVNVATS, impressionante. Um abração para a direção da Avates. Tiago, a gente vai falar de Lajadense agora, tá? Estou vestindo bem, de azul, assim, né? Um abraço para o Dani Dúlios. A galera apoiando está em jogo. Tu também ficou muito bem. Estou de vermelho, né? Bordô, cara. Isso não é vermelho, pelo amor de Deus. É Bordô? Pô, Bordô. Ah, Bordô, então. Bordô. Ok, ok. Na TV até que ficou mais puxado para o vermelho, mas é Bordô. Vamos fazer o seguinte. O Lajadense. O Lajadense tem jogo, para muitos, mais um jogo de fase. Para mim, minha opinião, tá? Como jornalista. Jogo decisivo para encaminhar uma classificação. Com certeza. E aí eu quero saber a tua opinião, porque assim, o Lajadense jogou fora de casa agora e perdeu mais uma fora de casa. Lá em dentro. Em Bento Gonçalves. Vai voltar a pegar agora o esportivo em casa. E depois tem jogos fora de casa, que talvez não tenha dificuldade que ele teve até agora fora de casa. E daqui a pouco tu pode até explicar o porquê também. Cara, o Lajadense, vencendo, ele tem possibilidades. E aí, matemáticas, a gente sabe que o campeonato recém, o retorno da primeira fase. Mas dá para se dizer que vencendo o esportivo agora em casa, ele pode encaminhar uma tentativa maior de classificação? Ou perdendo se complica? Sim. Eu acredito que o bacana nessa situação é o retrospectivo, né? O que aconteceu, né? O Lajadense em casa tem três vitórias, né? Tem três derrotas fora de casa e um empate, né? O último jogo agora perdeu em Bento contra o esportivo, né? Que é o jogo de volta aqui no Alves Azul, né? Olhando isso para trás, na verdade, até o momento, são 100% de aproveitamento em casa, né? Então, eu ainda acredito, pessoalmente, falando muito nessa vitória desse domingo em casa, aqui no Alves Azul, né? Mas a gente sabe que perdeu fora de casa por 2x0 contra o esportivo. Então, tem uma certa tensão nesse jogo. Até porque o esportivo de Bento, em termos de camisa, né? Você não é um time que é forte, tem um estádio bacana, tem torcida. É um time que já passou muito tempo em primeira divisão e daí tem toda aquela história. Batei muito time agora de primeira divisão que está jogando a divisão de acesso. Viraram dois campeonatos muito parelhos e fortes. Só que o Lajadense, talvez, e por isso que eu até te comentei isso, o Lajadense vencendo o esportivo de Bento domingo, 4 horas da tarde, né? 4 horas da tarde, é. Ele vencendo domingo em casa, ele depois tem jogos fora de casa, como, por exemplo, o Panambi e o Tupi de Crissio Malco. São duas equipes que até agora não mostraram para que vieram, né? E aí jogar, talvez, e conseguir as vitórias que não aconteceram fora de casa, é uma probabilidade muito grande, né? Sim, com esses times exclusivamente, até porque eles estão abaixo do Lajadense na chave de classificação do Grupo B, né? O Panambi está com dois pontos só, né? Então, a possibilidade de vitória é muito grande. Ganhando esse domingo, vai para mais três pontos, vai a 13. Se ganhar esses dois fora, a gente vai... O Lajadense vai a 19 pontos, né? Pois é, e aí a gente tem um recado do Serginho Almeida, um abração para o Serginho, ele que estava agora lá na apresentação da temporada 2017 da LAF, e mandou, obviamente, a gente dá um recado, que é importante, e por isso que a gente repassa para o telespectador. Abraço para o Serginho, que, aliás, o Estefone, que está jantando com o Bindé agora, né? Glorioso Bindé, que, aliás, está nos devendo uma visita, quem sabe segunda-feira que vem ele vem, defendendo o Zequinha. Abração para o Bindé. O Serginho disse o seguinte, ó, que se entrar lá no site da Confederação Brasileira de Futebol, o Lajadense, na categoria Sub-20, está na 19ª posição. Foi considerado o 19º melhor time do Brasil, pela competição que fez ano passado, e ficou com o vice-campeonato gaúcho contra o Internacional, então a equipe que era comandada por ele, e que muitos desses jogadores agora são a base do Lajadense jogando a divisão de acesso, que é uma coisa que você não comentava também, da importância da base, estão representando muito bem o Lajadense, né? Se a gente for analisar, o Alves Azul está entre as 20 melhores equipes Sub-20, do Brasil, né? Então isso para a região é muito bacana, né? Com certeza, com certeza. Até para instigar o futebol aqui, que já é forte aqui na região, né? Mas a gente falava antes da questão do vôlei, né? Se for comparar essas questões do esporte e aí por diante, o futebol exclusivamente, o futsal, aqui tem um espaço muito maior no Vale do Taquarim. Eu acho que as empresas já têm também começado a olhar para os outros esportes, mas essa questão dos projetos voltados para vôleibol, para basquete é importante. Teve um programa que eu não participei, que foi do Bira, que a ideia com o Bira, na verdade, o X, né? Que a ideia do Bira, assim, é voltar, né? É voltar, na verdade. É um esporte diferente. O Bira, segundo o X aqui, é uma tentativa daqui a pouco, de um longo prazo, um pouco maior, assim, buscar agora com essa nova diretoria do Clube Atlético Bira já, com jovens que são identificados pelo Bira, daqui a pouco futuramente buscar um novo projeto, para aí sim tentar voltar para um estadual, ou até uma coisa maior, mas sem antes conseguir a aprovação de projetos, sem antes ter estruturado essa nova diretoria, ele já deixou bem claro que o Bira não retorna, né? Acredito que a VATS é, mais ou menos, o mesmo processo, para conseguir realmente se estruturar em um time adulto, se não, de alto rendimento de novo, só tendo um alicerce muito forte, né? Ah, sem dúvida. Não, não, não. Se não é uma aventura... É isso aí. Eu me recordo, na época do Bira, de NBB, o X teve problemas de saúde, né? É isso aí. E com certeza foi em função do estresse, da incomodação, porque acaba caindo tudo nas costas dele, né? Então, assim, tem que ter uma equipe para ajudar a trabalhar, e, cara, tem que arrumar alguém forte para sustentar o projeto, porque senão, completamente inviável. A gente vai para um rápido intervalo, quando eu voltar, é para te mostrar. Tu falou um novo goleiro da Laf, aliás, a Laf, que já teve grandes goleiros, como o Chico, como o Christian, teve vários goleiros, o Rafa Mício, toda uma galera que passou aqui, o Joel, que passou pela Laf. Daqui a pouquinho, Basílio vai falar para ti em casa, o que é a expectativa dessa temporada, mas isso, depois do intervalo, eu saio dele, daqui a pouco tem mais que está em jogo. Voltamos para dar um recado, já direto, aqui a quem quiser acompanhar, então, esse início de temporada oficial, agora da Laf. Amanhã tem treino 9h30 na Academia da Univatos, Então, a galera vai estar toda lá puxando um ferro, malhando, coisa que o Thiago entende muito bem também. Ele que está sempre muito forte, muito, né, bombado, uma loucura. A gente segue por aqui, a gente está falando de Avates, está falando de Laf. Antes de voltar a falar com o Senão sobre o projeto, e o que é a expectativa para esse ano, o que vem aí de Festival Internacional, Cidade Estrela, um campeonato muito bacana que acontece todos os anos, que já faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Vôlei, vamos dar uma olhada no que falou o Basílio, ele que é o novo goleiro da Laf. Como eu comentei no encerramento do outro bloco, a Laf teve grandes goleiros aí, Joel, Chico, quem mais não foi? Christian, enfim, Rafa Mício, uma constelação quase, que beleza, de goleiros, próprio Chico, fez mais de 100 gols mesmo sendo goleiro, cara de Liga Nacional, e agora vai ter o Basílio, que também é muito rodado, principalmente aqui no futebol gaúcho, ele que defendeu muito tempo a Asoeva, grande adversário regional da Laf, e que dessa vez vai estar do lado do Gibinha, de toda a galera, para conseguir defender as cores da Laf. Dá uma olhada, em aí 15, 20 segundos, no que está preparando o Basílio para essa temporada. E eu acredito que a gente vai conseguir se unir nesse meio tempo aí, porque a gente quer muito, acho que todos os jogadores, até os mais novos aí, estão querendo bastante, até o espaço para poder aparecer mais e jogar, e eu acho que com esse plantel aí a gente vai colher bons frutos. Essa é uma expectativa, o Basílio que comentou lá também, que muitos desses jogadores ele já conseguiu jogar junto, já foi inclusive comandado pelo Bela, em outras oportunidades, então já vai ter esse conhecimento do grupo, é um dos caras mais experientes, Tiago, junto com o Gibinha, e alguns outros atletas, tem o Chitão também, que veio da SAF, eu acho, de Santa Cruz, tem alguns jogadores um pouco mais rodados, mas é um elenco muito reduzido, não em termos de número, é o maior plantel que a LAF já teve, 20 atletas, mas como eu falei, e o próprio Xande comentou antes, 10 jogadores são ditos experientes, os outros 10 são promessas, e aí a LAF teve um mês de peneira para buscar novos jogadores, e essa aí é uma tentativa de remodelação, talvez até de um projeto de LAF, porque agora, depois de ter jogado uma Liga Nacional, primeiro ano tem sido surpresa, segundo ano tem enfrentado muitas dificuldades estruturais e financeiras, a LAF volta a jogar campeonato gaúcho, dá para a gente acreditar nesse time, Tiago, tu acredita que dentro desse modelo, de um grupo mais jovem, um grupo com mais número de peças, mas com menos experiência dentro das quatro linhas, e com um técnico novo, que como o técnico está começando, mas a gente aqui no intervalo, o Senão já comentava, que o Bela arrebentava como jogador, tem muita experiência, e obviamente vai ter muito respeito dos atletas, pelo que fez também dentro de quadra, essa LAF, será que pode ser uma esperança? Assim como o Matheus Eli falou aqui no Tá Em Jogo, há duas semanas atrás, ele comentou que muito se falava da LAF, nesse ano, ser o bichinho feio da categoria, na verdade, do grupo, mas eu acredito muito nessa base, porque ela vem com muita vontade, também, de mostrar serviço, Matheus Eli, ele falava que estava no terceiro ou quinto ano, terceiro ou quinto ano, mais ou menos, de LAF. Ele está indo para o, é o terceiro ano, na verdade, que ele tem uma oportunidade maior, assim, de mostrar, mostrar trabalho, porque na verdade, é um garoto ainda, sim, com certeza, 21 anos apenas, mas querendo ou não, é um espaço na Série Ouro, que eles ganham, para assim mostrar, e aí daqui a pouco até criar asas, e ir para outros clubes, mas eu acredito sim, nessa estruturação da LAF, nesse momento, até porque ela veio de um ano passado muito difícil, como tu falaste mesmo, daqui a pouco, pode ser o momento de virar o jogo, esse ano. Tu comentou, e aí eu vou pegar teu gancho, só para não perder a piada, você não querente, não gosta de perder a piada, mandar um abraço para a galera da LAF, e agora eu entendi o porquê que o Matheus Eli falou isso do bichinho feio, que ela vai ser o bichinho feio. Por que isso? Tu tinha que ter visto a lata da galera, tinha que ter visto a lata da galera, o Gibinho é o modelo do time, que beleza, abraço Marcelo Gil para a galera da LAF, o cara sempre sacaneando, é muito sacanagem. Ou senão, me diz uma coisa, a gente está falando de LAF, falou de Lajadense, ouviu o Basile, um jogador experiente, que compõe o grupo da LAF, hoje a VATS é categoria de base, isso tem que deixar bem claro para o telespectador, e que daqui a pouco acompanhou, o Univates a VATS, hoje o projeto da VATS é esse, tu tendo a função de presidente hoje, o que que tu acredita que possa mudar no conceito da LAF, ou na ideia da VATS, perdão, o que a gente pode ter daqui para frente dessa VATS? É uma VATS que continua com a mesma ideologia, com o mesmo pensamento, que no caso o Rodrigo Rotter era o presidente, que continua ali junto com vocês, ou na verdade a VATS daqui a pouco começa a mudar foco, começa a mudar o objetivo, o que que é a partir de agora que o Senão e a companhia vão fazer com a VATS? Ah, Marquinhos, com certeza nós temos que dar continuidade ao que vem sendo feito, mas a ideia é ampliar núcleos, oportunizar mais meninas a poderem praticar voleibol, a gente tem vários e vários municípios aqui na região que não são explorados, vamos dizer assim, né? E eu acho que está na hora da gente começar a fazer um trabalho nesse sentido, para realmente incentivar mais essas crianças, os próprios prefeitos a investirem um pouco mais no esporte. Eu te diria que a nível de equipe profissional, hoje a VATS está bem acomodada, não temos muitas ambições, tocar o projeto, fazer ele crescer, e a gente quer dar uma incrementada também no festival. Pois é, e aí a gente entra em duas questões que eu queria tocar contigo, a primeira é a questão do Festival Internacional Cidade de Estrela, um campeonato muito grande, vem equipes de todo lugar do país, já tem seleções que vêm mostrar a qualidade que tem, obviamente, no ginásio do Martin Luther, em várias outras quadras, sojas, e aí tem jogo tudo que é lugar, às vezes até mesmo na Univates, no Cristo Rei também, no Cristo Rei. Na Univates. Festival Internacional de Estrela é um objetivo desse ano e com crescimento, e outra coisa, competições internacionais, a VATS sempre foi muito forte e foi referência em termos de buscar esse intercâmbio com a Argentina, aliás, eu sei que você tem um espanhol fluente, um negócio impressionante. Hablo muy bien. Muy bien, não sei, yo también hablo demás, mas, senão, essa ideia de continuar intercâmbio, tanto vocês indo, como o Festival Internacional de Estrela, é meta para esse ano de continuar também. Sim, sem dúvida, este ano nós vamos ir uma competição a mais do que nós vínhamos jogando na Argentina, a gente já recebeu um convite para ir para o Uruguai, para ir para o Peru, ainda está... Que tem um voleibol muito forte. Que tem um voleibol forte, que já jogou o festival no ano passado, já confirmou presença para esse ano e quer que a gente vá para lá, então, requer uma estrutura financeira um pouco diferenciada, mas, está no planejamento, talvez, para o ano que vem, né? E a gente recebe muitos convites para jogar no exterior, Estados Unidos, Itália, França, mas aí envolve custos astronômicos, né? E como a gente tem muita menina do projeto social, fica difícil essas meninas conseguirem eu cobrar isso delas, né? Então, eu teria que arrumar esses recursos do próprio projeto. Mas a gente não descarta, quem sabe amanhã a gente consiga ir, né? Mas são objetivos, assim, que amanhã ou depois a gente quer conseguir. E com relação ao festival, cara, a ideia, a princípio, ele vai ser o maior de todos esse ano pela procura inicial. Esse é o décimo segundo? Esse é o décimo primeiro. Décimo primeiro. Décimo primeiro. Esse ano nós já abrimos até uma fila de espera, porque não tem como nós comportar todo mundo, né? Não seria até problema de ginásio, mas seria mais de alojamento. Isso é complicado. mercado. Então, nós estamos incrementando do ano passado para esse ano, nós vamos melhorar, mas tudo tem que ser degrau por degrau, né? Tiago, tinha que fazer uma pergunta? Existe, se não, até para entender um pouquinho melhor, quando vai se jogar fora, daqui a pouco até fora do país, existe apoios específicos para esse tipo de iniciativa, de sair do país e jogar em outros campeonatos? Não. Não existe. Recursos assim, você pode, por exemplo, encaminhar um projeto a nível de governo do Estado ou de Brasília e dentro do projeto você orçar essa viagem e aí buscar recursos junto a empresários que podem abater do imposto. Isso é possível fazer. Eu te pergunto isso porque até quando eu ainda fazia, na época de escola, parte de uma equipe de atletismo, que até corri durante um tempo na AVA, que é a Associação de Atletismo aqui do Vale do Taquari, Isso aí a gente ainda não, só para avisar que a gente ainda não viu. Não está comprovado. Mas acontece, tem fotos. Isso é o que ele fala, é que nem o meu querido Gil Baez técnico da LAF que a gente sabia que era um excelente goleador, mas eu ainda não vi gol. A gente não viu. É, mas tudo bem. Mas corri por algumas pistas e aí por diante. Mas lá na equipe, algum dos atletas, parte dos atletas viajava de Estado para Estado e aí tinha essa dificuldade de conseguir um apoio específico para a viagem daqui a pouco. Sim. E aí sim, como tu falaste, vinha o recurso realmente da equipe, né? Exatamente. E eu acho que isso é uma dificuldade muito grande porque essas viagens propiciam um contato exterior daqui a pouco com outras equipes, com outras pessoas e isso que engrandece muito também. Com certeza. é fundamental esse intercâmbio, né? Indiferente do local. Toda vez que você viaja, você acrescenta alguma coisa, né? Imagina para as crianças. Com certeza. Mas é uma pena que não existe essa estrutura, essa idealização de como buscar esse tipo de recurso, né? Então tem que sair do próprio projeto e isso se torna muito oneroso. Claro. Mas estamos aí, né? A gente vai para o rápido intervalo. Quando eu voltar, eu quero entender um pouco mais de como é que vai ser esse Festival Internacional Cidade de Estrela, até porque você não comentou da questão do alojamento. Tem muita gente que fica na Cidade de Estrela e geralmente a gente tem algumas visitas. Aí vem galera que já jogou em outras equipes mais fortes. Vamos entender um pouco mais do que vai acontecer esse ano no Festival Internacional Cidade de Estrela. depois do intervalo quando a gente voltar com mais um bloco do Tá Em Jogo. Vamos sair daí. Último bloco do Tá Em Jogo. Segunda-feira a gente ao vivo pela TV Univates no programa esportivo mais tarde da TV Universitária Brasileira. Né, Stefani? Que beleza. Flecha Branca conhecida de travesseiro. Felipe Stefani nas imagens e a gente está falando aqui muito hoje de Avates de vôleibol falou muito de Alaf já comentou sobre o Lajadense e a gente vai voltar a falar justamente de um campeonato que a Avates cedia em estrela só antes. Tiago, relembro o pessoal de casa até porque muitas vezes a gente cobra e fala que o torcedor não vai empurrar o Lajadense muito se criticou e se falou no final do ano passado que o Lajadense caiu. Bom, agora o Lajadense caindo, torcedores várias pessoas comentavam que já que caiu agora vai ter público na Arena Nova Azul porque os jogos vão ser mais disputados porque vai voltar aquele espírito do antigo e velho florestal. Enfim, tem jogo domingo do Lajadense e aí é importante a gente reforçar, né? Jogo importantíssimo contra o esportivo. Com certeza. Nesse domingo às quatro horas da tarde, né? Jogo aqui nove azul e a vitória é primordial, é essencial, né? Tem que ganhar. Até porque o Lajadense está numa chave aonde se ele perder ele pode se complicar numa classificação porque depois tem outros times que estão bem lá embaixo mas que representam alguma dificuldade porque jogam fora de casa, né? E aí tem aqueles dois lados da moeda, né? Com certeza. Joga com times que já perdeu e estão acima na tabela, né? Joga fora de casa com alguns, alguns em casa outro, dois jogos que são fora, na verdade Tupi e Panambi como a gente falou antes também são jogos importantes e aqui tem jogos fundamentais para o torcedor apoiar que é, por exemplo contra o esportivo de Bento e a última rodada vai ser contra o Glória de Vacaria, né? Que foi o primeiro jogo Que foi o primeiro jogo o Lajadense perdeu em Vacaria de 1 a 0 aliás, gol do Rudier nosso querido Rudi o Rudi que nunca fazia gol pelo Lajadense o cara foi lá e pimba gol no Lajadense mas enfim abração para o Rudier e vou reforçar, né? Estamos esperando o Pindé segunda-feira aqui, né Stefano? Segunda-feira estamos esperando o Pindé aqui, se tudo der certo vamos mandar um ato para ele e para ele estar aqui conosco segunda-feira quem já confirmou presença é o meu querido Thiago Seubach um dos gêmeos o alemão lá que está na China o cara foi campeão a gente já mostrou aqui ele mandou um vídeo especial para o Taijou falando da conquista do campeonato da Liga Nacional Chinesa impressionante, né? Que beleza e ele que fez o gol do título e o Thiago Seuba que no final desse mês está vindo do Japão para Lajado e com certeza um dos motivos é estar conosco no Taijou ou se não isso mais ou menos, né? Mas enfim se não, olha só a gente tem o campeonato internacional que acontece em estrela a gente terminou falando dele no outro bloco essa questão que tu comentou Bah, não tem mais espaço para colocar tanta gente e isso por um lado é uma preocupação para vocês da organização mas para quem gosta de ver vôleibol que joga vôleibol que respira vôleibol é sensacional, né? Fora o que gira em termos de turismo comércio para a cidade de Estrela que é uma cidade que tem que se elogiar o fato de que investe em esporte, né? É já que tu deu essa abertura a prefeitura de Estrela tem uma tradição bastante grande em esporte e até poxa, olha é invejável é, agora tu comentou assim, ah deu esse espaço na verdade a gente procura falar e ressaltar sempre o que é positivo a gente estava aqui com o secretário de Esporte Cultura, Esporte e Lazer do município de Lajeado na última segunda-feira não está em jogo e ele próprio ainda comentou que foi na metade do ano passado até a Esmel para entender como funcionavam os projetos porque é uma cidade que realmente em termos de projetos esportivos é fantástico totalmente apartidário há pouco tempo voto em Lajeado não voto em Estrela mas os caras fazem realmente um trabalho entra governo sai governo porque tinha mudança é tradição e a Esmel continua tendo projetos bacanas é tradição é muito legal isso aí da Esmel e a Prefeitura de Estrela dá um apoio muito grande também para o festival olha o Rafael o pessoal do jurídico o pessoal da Esmel eles não medem esforços para o evento acontecer e sair da melhor maneira possível tu comentou a questão do alojamento o que vocês tem de previsão de receber nesse campeonato assim de 60 a 65 equipes se tu fizer isso vezes 14 pessoas quer dizer no mínimo vezes 12 mais aí arbitragem mais pais que vem acompanhar nós estamos falando em 1200 1300 pessoas em 4 dias 1200 pessoas é muita gente e o legal é assim que como em Estrela os ginásios são relativamente próximos e o refeitório é feito bem no centro da cidade então o pessoal circula muito na cidade então tu vê eles entrando em lojas saindo de sacola entrando em mercado entrando na farmácia e quando termina o evento na semana seguinte assim é difícil eu andar em algum lugar esse tempo que alguém não me ataque e vem contar uma história de um argentino de um peruano de um carioca que estava aqui que ficou gripado paulista sabe é muito legal isso aí mas a gente como organizador a gente tem que ter uma preocupação bastante grande porque não adianta você simplesmente trazer a equipe pra cá e ela não ser bem recebida e não estar relativamente bem acomodada comendo bem né é um período que normalmente é frio então São Paulo Rio Minas eles sentem bastante isso então a gente tem que ir crescendo o evento mas a estrutura tem que crescer junto né eu acho muito errado você trazer e não receber bem trazer as equipes e diz agora se virem jogam se virem ah vão lá pra Lajado vão nos hotéis de Lajado acho que não é assim tu pode crescer estruturadamente e aí tu vai te organizando então esse ano nós já vamos dar um passo maior eu tenho certeza que vai ser um evento muito legal então eu já quero te pegar aqui no bom sentido Tchê quem é que vai vir vai ter surpresas aí tem tem atletas de alto rendimento dá pra dar alguma pista assim que pode acontecer por aí é eu vou te dizer assim que vai vir gente vai tá mas eu não posso ainda 100% te confirmar porque tá sendo feito algumas negociações é pra seleção masculina ela vai estar em treinamento se eu não me engano em julho e agosto tem a liga mundial então dificilmente os atletas da seleção vão ter alguma folga que seria aquela esperança de ver o Lucão de novo aqui né é o Lucão já veio se eu não me engano em dois eventos já veio a Fabizinha veio Sheila veio Thaísa a gente sempre tenta trazer e eu acho que é legal porque as meninas gostam muito disso né cada um um fuzuê assim muito grande né mas a gente não tá medindo esforços pra trazer talvez nós consigamos trazer alguém assim de muito mais renome essa vez mas eu ainda não posso te afirmar né não sou como alguns amigos nós que dizem e depois a coisa não aconteceu né mas mas faz muito gol mas ninguém viu corre mas nunca vi correr corre mas nunca ninguém presenciou só corre de casa corre de Teutônia pra lojar então nós da VATS quando for confirmado 100% com certeza Marquinhos já pela nossa parceria de tantos anos e a parceria da Univats com certeza a gente vai informar vocês em primeira mão então Tati quer ser o primeiro a dizer quem vem pro torneio cidade torneio internacional cidade estrela que aliás é uma competição que o Thiago ainda não foi mas talvez vai fazer até um 18 e agora né o que tu acha acho que é uma boa ideia até mandar um abraço aproveitar esse espaço aqui pra Fernanda pra Alexandre pra Duda que estão lá montando o estúdio do 18 e agora e em breve a gente vai estar voltando com o projeto que é um projeto que chega exatamente nessas categorias de base também o garoto de Tecpix já fez a propaganda do programa dele mas continua 18 e agora é um projeto voltado pro Youtube que até ano passado passava aqui na TV Univats nos breaks e aí por diante mas que vai estar voltando em breve com um conteúdo totalmente diferente mas vou aproveitar esse espaço porque a gente tem na verdade um conterrâneo lá de Teutônia que é o Dirleim mão de pedra ou ele na sexta-feira passada lutou nos Estados Unidos e foge agora é forte é forte pô é melhor não arrumar problema ali ali é complicado tirar um braço pro Dirleim aliás ele que já teve aqui várias vezes inclusive a última que ele teve aqui foi pra falar do lançamento do filme que ele participou que ele era o inimigo lá do José Aldo impressionante o cara é ator já também e venceu 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 sexta-feira nos Estados Unidos e foge agora o nome da competição até porque meu inglês não é muito fluente não é que nem o meu espanhol e o do Senão a proficiência do Senão é uma loucura mas ganhou lá não ganhou por nocaute que a grande parte das lutas que ele lutou oficiais profissionais ele ganhou por nocaute isso é algo bacana ele tem um cara que está aí nos 30 anos se não me engano ele ainda busca eu acredito muito nele em chegar em um UFC e aí por diante dirlei brandstrup 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 tipo tiago de um cedeiro está aí mais uma modalidade esportiva de destaque na região vale do taquari é muito forte é isso aí e o dirlei por exemplo que vem representando Lajeado vale do taquari teutônia estrela todas as cidades que ele treina e é onde ele tem alunos também porque ele tem uma academia em teutônia que vários alunos são da região vão treinar com ele e está há muito tempo também nessa batalha para conseguir justamente um destaque e esse cara está chegando porque ele como lutador de artes marciais de MMA é o lutador que a gente tem que até hoje foi mais longe eu tenho certeza como tu comentou vai muito mais e tem uma história muito bacana é isso que eu ia falar agora ele tem uma história muito bacana porque ele vem de Vesfalha que é uma cidade com um pouco menos de dois mil habitantes ao lado de Teutônia e ele dirigia na verdade ambulância então no tempo livre dele ele ia treinar e tal e sempre foi um cara muito determinado e eu acho que isso no esporte daqui a pouco é exemplo não só para o MMA e os caras que curtem luto mas para outros esportes a determinação e a vontade de chegar lá é o essencial tem uma frase que tu falou na semana passada ainda que se tu puder repetir eu acho que é muito bacana para o telespectador acho que tu me parafrasear aqui cara tu ainda decorou a frase que eu disse a gente queria mais do que eles a gente queria mais do que eles é isso aí por que tu falou isso não, achei importante acho que o momento é para isso sensacional aliás Tiago só para dizer que eu até brinquei várias vezes aqui com o Dirley que ele conseguiu também essa explosão aí e toda essa saída dele de Vestfalha para o mundo do MMA tão rápido porque ele conseguia lutar com os caras ia para a ambulância ele salvava o cara ele voltava ele ganhava enfim abraço para o Dirley mão de pedra tenho certeza que vai esse cara aí o Tiago falou uma realidade ele acaba tendo uma idade avançada para chegar no UFC pelo menos os novos lutadores são bem mais novos que conseguem chegar até lá mas pela determinação dele não duvidem que ele chega lá porque eu tenho certeza que potencial ele tem ou se não olha só a gente falou de determinação de garra de vontade de ambulância que não tem nada a ver mas a VATS vai ter um ano como sempre de muitos jogos e aí todo mundo tem que estar muito bem preparado e hoje vocês tem uma comissão como sempre tiveram muito grande competente Rodrigo Rotter agora o Marco o Marlon a Bárbara que é ex-atleta e esse ano acrescentamos mais um que é o Roca um rapaz de Roca Salles estudante da Univates que já está desde o ano passado com a gente esse ano ele já está assumindo mais funções também é um guri de um potencial bem legal o que para esse ano a VATS tem? a gente falou do Festival Internacional Cidade Estrela e deu um destaque muito grande porque realmente é o momento de receber os adversários a gente falou dos intercâmbios mas o que a VATS joga esse ano? é muita competição né? é muita competição o ano passado nós fechamos o ano com 410 jogos e esse ano provavelmente vai ficar por ali talvez um pouquinho mais mas assim a grosso modo a gente joga todas as competições da Federação Gaúcha nas categorias Mirinha e Infanto nós vamos 4 a 5 vezes por ano para a Argentina nós jogamos o Festival de Estrela o Festival Mercosul de Novo Hamburgo a Taça Paraná que é o maior campeonato do Brasil nós jogamos também os campeonatos estudantis que tem no Rio Grande do Sul se a gente ganha vai para a Olimpíada Nacional a qual a gente ganhou ano passado foi título inédito teve transmissão ao vivo do Globo Esporte isso aí então assim vai ser um ano de novo repleto de competições e o pessoal está com as baterias bem carregadas para aguentar o tranco eu vou te deixar fazer a última pergunta Tiago a gente já está quase encerrando o programa só vou dar o recado sempre importante que eu não dei ao longo do programa quem quiser assistir outras edições do Tá em Jogo até porque a gente comenta muito do que a gente fala que quiser rever alguma coisa basta acessar o nosso canal no youtube.com barra tvunivates vou repetir youtube.com barra tvunivates ou então pode estar se informando de tudo que a gente produz aqui através do nosso youtube.com barra tvunivates ou então acessar o nosso facebook.com barra tvunivates todo mundo sintonizado e ligado conosco está aqui também o IGC bonito pra caramba Tiago faz a última pergunta e o Senão tem um minuto para responder com certeza Senão a gente falou muito em avates mas essas meninas que tem daqui a pouco interesse em participar em jogar como é que elas podem fazer onde elas podem encontrar avates aqui no Vale do Taquarim Bom, as que são de estrela elas podem procurar os núcleos de estrela Arroi do Meio Santa Clara e Venâncio Aires também e as demais podem entrar em contato com a gente pode ir direto no ginásio conversar com os treinadores nós fazemos sempre duas peneiras no ano que é aberta para todo mundo nós fazemos uma no início do ano e uma no final do ano também ela é liberada ou vai direto lá no ginásio e conversa com a gente pode ligar também para o Colégio Martin Luther a secretária passa os nossos telefones as meninas podem contatar é gratuito não se cobra nada é um processo tranquilo é um processo tranquilo força de vontade basta querer basta querer Senão, obrigado pela participação cara, boa sorte para vocês nesse ano na verdade esse convite tu é sempre convidado está em jogo mas veio mais justamente para a gente colocar para as pessoas de casa também que agora tu tem esse outro cargo mas que a gente sabe que na verdade existem várias funções que tu acaba exercendo mas boa sorte para vocês agora também na presidência da VATS dar um abraço na galera que dê tudo certo esse ano quem sabe com grandes nomes vindo por aí no Festival Internacional Cidade de Estrela com novas competições é o que a gente deseja sucesso aí para vocês valeu Marquinhos obrigado tu sabes que a Univats e a TV Univats tem sido um grande parceiro da VATS a gente só tem a agradecer e quando precisar nós estamos à disposição para colaborar para nós é um prazer vir aqui para fazer aquele churrasquinho pode ser também isso é importante o Tiago agora deu um sorriso que quando não deu o programa falou em comer ele se manifestou ele é impressionante Tiago valeu obrigado pela participação tomara que até segunda-feira que vem com uma vitória do Lajadense com a matéria do Marcos Ruschel aliás com certeza Marcos Ruschel e Vinícius Huber sensacional eu agradeço o convite de novo terceiro está em jogo consecutivo que beleza vai pedir música no outro programa certo prazer é estar hoje contigo você não contigo Marquinhos valeu a gente encerra por aqui obrigado pelo Marquinhos a gente volta na próxima segunda-feira ao vivo se Deus quiser lembrando pra ti que essa é a última semana das inscrições para pós-graduação em processos de produção televisiva audiovisual e novas tecnologias se quiser aprender vídeo, televisão todo esse mundo do audiovisual acessa univate.br barra após e sexta-feira encerra as inscrições um abraço até segunda-feira que vem tchau tchau